Esse vídeo mostra a subsídio apresentado pela Google e Bell, Facebook e outras empresas, no caso CLS vs Alice, que trata de método financeiro, foi julgado pelo Federal Service quando sendo patenteado e que deve ser revisto pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Bom, aqui vai ser mostrado os principais argumentos usados nessa petição de subsídio a esse julgamento. Em primeiro lugar, o subsídio faz uma observação que no caso Maio e Prometeus de 2012, a Suprema Corte articulou um teste para determinação de patente de imunidade. Esse teste aplica-se a todas as tecnologias, e aí há esse destaque no texto, incluindo tecnologias relacionadas a programas de computador. O caso Maio e Prometeus discutiram uma patente relacionada à área de fármacos. E esse caso, ele relata então que uma reivindicação atravessa, cruza a linha que separa uma ideia não patenteável se, além da ideia, ela contém outros elementos ou combinações de elementos, muitas vezes referenciado como conceito inventivo, que seja suficiente para garantir que a patente, em prática, responda significativamente mais do que uma simples ideia. Então, é necessário que a reivindicação não se limite àquela ideia, que traga elementos que ele vai chamar de conceito inventivo, que seja algo mais do que a simples ideia. O subsídio diz então que, partindo desse princípio, é muito fácil você olhar para uma reivindicação e saber quando você está diante de uma ideia destrata ou não. Ele critica a posição da maioria do feral circuito em CLS, como tendo se afastado dessa determinação do caso Maio e Prometeus, ao tratar a sessão 101 da lei de patentes, como uma exigência menor, uma pessoa não grata da lei. Na medida em que a corte somente pode invalidar uma patente por ser ideia abstrata, se ele estiver totalmente convencido de que a matéria é abstrata. Ou seja, isso deve ser uma coisa manifestamente evidente. Segundo o subsídio apresentado, o caso Maio e Prometeus está apontando para o outro lado. Ou seja, a reivindicação deve incluir significativamente algo mais do que a matéria é abstrata. Então, você veja que tem dois pesos. Ou seja, é como se dissesse assim, a decisão do Federal Circuit em CLS disse que o default é aquilo não ser método abstrato. Isso é o default. O que Maio e Prometeus está dizendo é que o default é que seja método abstrato. Você tem que provar algo substancial para sair dessa conclusão de que há uma ideia de ser abstrato. Novamente, a maioria da corte, do Federal Circuit em CLS, se afastou, portanto, de Maio e de outros precedentes da Suprema Corte, em pelo menos três aspectos. Ao rejeitar qualquer consideração de inventividade como parte da Análise 101, ou seja, veja, a Análise 101 está dizendo aquilo que são as categorias objetos de patente, máquina, manufatura, composição da matéria, o processo. Ele está listando o que seria objeto de patente. Segundo esse subsídio, desses autores, eles dizem que essa Análise 101, para determinar a patentibilidade de algo, ele embute uma pesquisa de inventividade. Ele leva algumas considerações de inventividade. Ele não é uma análise totalmente separada da análise de atividade inventiva, de novidade. Isso se afasta um pouco do critério europeu, que marca que essas duas coisas são absolutamente distintas. O segundo aspecto que afastaria de Maio é que ele foca na questão de saber se a patente abarca todos os usos da ideia abstrata. Então, ou seja, somente no caso em que todos os usos da ideia de abstrata estão abarcados para aquela patente, é que você deveria vetar a possibilidade de patente. Porque aí você, na verdade, na prática, você está protegendo a ideia. Se você está protegendo todas as aplicações concebíveis para aquela ideia, você preempt, você abarcou todos os usos. Isso não é, na prática, uma proteção para a ideia. Então, somente quando você protege todos os usos, é que você estaria dentro do conceito de ideia abstrata. Ele está achando que isso é errado. Em terceiro lugar, considerando que os aspectos propostos na invenção patenteada não estão incluídos nas reivindicações. Ou seja, segundo ele, a Corte, na Federal Circus de CLS, ele levou em conta aspectos da invenção patenteada que não estão reivindicados. Como que ele diz isso? Que o CLS diz que aquele método financeiro implementado por um programa de computador, ele não é método, ele não é uma ideia abstrata, ele é patenteável por quê? Porque ele requer uma sofisticada programação, uma complexa programação. O que aqui o Subsídio está dizendo é esse aspecto de sofisticada programação ele não consta da reivindicação. Então, a Corte se equivoca usando um argumento como esse. Aí vem rever alguns casos da Suprema Corte para mostrar o contrassenso da decisão em relação aos casos da Suprema Corte. Bom, nesses casos de Fluck e Funk Brothers, a Corte enfatizou que a descoberta de uma fórmula matemática ou fenômeno natural não pode ser protegida por patente a não ser que exista algum outro conceito inventivo na sua aplicação. Em Bilsk, a Corte igualmente sustentou que a versão mais estreita das reivindicações não era patenteável porque, embora ela contenha um número de limitações no uso da ideia abstrata, que é um sistema de análise de riscos financeiro, essas limitações eram todas muito bem conhecidas e assim o suficiente para converter uma ideia abstrata em ideia patenteável. Então, você veja que a análise do artigo 101 de patenteabilidade ela passou pelo fato de você compreender que aquelas limitações que você está colocando na revisão em uma situação, elas são muito bem conhecidas. Ou seja, você está fazendo aí uma análise de realidade de atividade inventível para avaliar a patenteabilidade. A decisão da Suprema Corte de considerar a inventividade como parte da sessão 101 pode tornar o resultado mais claro e previsível ao reduzir o padrão de enforcement dessa patente. Uma parcial superposição entre os diferentes requisitos não significa que os dois se misturem ou que os dois sejam a mesma coisa. Apenas serve para garantir que cada requisito seja devidamente avaliado em sua função. Então, essa questão da patenteabilidade do artigo 101 ela, há um overlap com a análise de novidades de atividade inventível, que são os artigos 102 e 103, há um overlap entre o 101 com o 102 e 103, mas isso serve apenas para você avaliar o parágrafo 101 da melhor maneira, para ele cumprir a sua função. Então, mas não significa que os critérios sejam os mesmos. Então, segundo ele, essa decisão de considerar a inventividade, ou seja, 102 e 103 com parte da avaliação do 101 é satisfatória, contribui para maior clareza e previsão da matéria que é do padrão que você usa para conceder a patente. Então, Maio e Prometheus usam essa ideia de conceito inventivo, e o subsídio diz que isso é essencial para evitar uma estratégia de dividir e conquistar. Caso contrário, uma reivindicação de patente poderia sobreviver ao teste do artigo 101, ou seja, ser considerada patenteável, baseado no simples fato de que ela recite matéria patenteável convencional, além da ideia abstrata. Então, se você tivesse uma ideia abstrata, se você simplesmente sido um computador, pronto, você já passaria pelo crivo do artigo 101. E, então, também sobreviveria às exigências de novidade e não obviedade da sessão 102 e 103, baseado no fato de que a matéria não patenteável, se fosse inventiva, ela daria sustentação a essa patente. Muito embora nada mais fosse inventivo. Então, se você tem um método financeiro, se você colocasse um simples computador, você passava pelo crivo do artigo 101, e aí quando você fosse fazer análise de novidade e utilidade inventiva, você ia analisar o método financeiro e ia acabar concedendo essa patente. Bom, a diferença do critério europeu aqui, ele está falando do critério dos Estados Unidos. A diferença do critério europeu é que essas matérias não patenteáveis, elas passariam pelo crivo do artigo 52, mas já não seriam usadas na avaliação de atividade inventiva. muito embora elas pudessem de alguma maneira influenciar essa análise, que aí, segundo o critério europeu. Então, no caso dos Estados Unidos, eles estão chamando a observação que você, nesses casos que você tem uma ideia abstrata e você simplesmente coloca um computador ali no meio, nada mais além disso, você deve continuar rejeitando isso por ser ideia abstrata. Então, a corte identificou quatro guias para facilitar essa determinação. Primeiro, adicionar etapas ou elementos convencionais ou óbvios é insuficiente para conferir a atentibilidade. Então, se você tem uma ideia abstrata e simplesmente coloca um computador lá dentro, essa reivindicação continua sendo abstrata. Adicionar etapas não específicas e gerais ou elementos que não significativamente limitem o escopo da reivindicação também é insuficiente. Limitar uma ideia a uma aplicação tecnológica particular, tal como, por exemplo, um ambiente computadorizado é insuficiente. E dizer que uma reivindicação que falha o teste de Machinal Transformation é igualmente dúbio. Ou seja, as reivindicações que falham esse critério são igualmente dúbias. Isso aqui são tudo sugestões do subsídio, não é da corte. Então, ele está dizendo que, realmente, o critério Machinal Transformation é o que deve ser usado. Se uma reivindicação não atende esse critério, Machinal Transformation diz que você ou tem que ter uma máquina específica para realizar aquele processo, ou aquele processo tem que trazer alguma transformação da matéria, de alguma maneira. Então, essas duas situações. Se você tiver essas duas situações, você atendeu o critério Machinal Transformation. Caso contrário, segundo ele, a maneira de sustentar essa patente é muito frágil. Bom, como tanto a maioria quanto os votos discordantes reconheceram, no caso do CLS, as restrições de patentibilidade aplicam-se igualmente para as reivindicações de diferentes categorias, não somente as reivindicações de método. Assim, uma reivindicação de sistema que recebe simplesmente uma unidade de armazenamento de dados acoplada ao computador, caracterizada para executar as etapas do método, ela vai ser avaliada da mesma forma. Essa inscrição geral de um computador, capaz de executar o método implementado, é apenas uma outra maneira de descrever o método. Então, veja bem. Para análise de patenteabilidade, artigo 101, essa reivindicação de produto vai ser analisada da mesma forma que essa de método. Como tal, o método pleiteado e o sistema, as reivindicações de método e sistema, devem ou ser concedidas ou ser derrubadas juntos. Então, se você tem um método patenteável, pede o sistema, você acaba levando método e sistema. Se você pede um método que é uma ideia de extrato, reescreve ele como sistema, os dois caem, método e sistema. As reivindicações pleiteadas simplesmente são divididas, no caso da CLS, como um intermediário financeiro e suas partes componentes, sem acrescentar, de um modo particular, essa ideia em um computador. Como resultado, tudo indica que está no lado ruim das guias de Maia e Prometeus, ou seja, estamos numa situação que isso é uma ideia abstrata. A concessão de patente para tais reivindicações iria conferir direitos exclusivos para aqueles que não inovaram significativamente e, possivelmente, penalizando aqueles que viriam a inovar no futuro, bloqueando, impondo uma taxação para pedidos de ideias por causa de suas ideias abstratas. Então, a concessão dessas patentes abstratas iria bloquear a inovação. Além de expressar seu desacordo com a consideração de identidade em Maia, a maioria do caso do CLS e da LIF errou ao basear a sua conclusão de que as reivindicações não preemptem todos os usos da intermediação financeira. Então, eu tinha um método financeiro, a Corte Federal-Circo chegou à conclusão de que os usos para aquela situação não estão todos cobertos pela reivindicação. Ela não é todos. Então, baseado nisso, concedeu. A preempção de todos os usos de uma ideia ou lei natural é suficiente, mas de uma condição não necessária para invalidar uma patente pela 101. Ou seja, eu posso ter uma ideia mistrata, eu posso pleitear não todos os usos, mas, por exemplo, metade dos usos daquela ideia mistrata. Eu não tenho all usos, eu não estou dando preemption of all usos, só metade. Mas, ainda assim, segundo o subsídio, eu teria de vetar isso sem ideia mistrata. A maioria corretamente observou que, em benção, a Suprema Corte garantiu que a reivindicação não era patenteável porque ela abarcava todos os usos do método matemático. Mas, essa Corte e a Suprema Corte já invalidaram numerosos patentes que não abarcaram todos os usos de uma ideia ou lei natural. Então, esse critério não é para ser usado dessa forma. Ou seja, eu só vou rejeitar aquelas reivindicações que preemptam all usos. Não, não necessariamente. Não precisa ser todos os usos. Bom, uma vez que os elementos de computador não são diferentes de outros conhecidos da técnica, simplesmente acrescentar as palavras em um sistema de computador ou na internet não salva essa patente de não ser patenteado. Reivindicações limitadas a um computador particular de uma ideia distrata pode ser matéria patenteada, mas as reivindicações que simplesmente recitam uma ideia distrata em um ambiente tecnológico específico não são. Então, limitações significativas adicionais, ausentes, a ideia permanece abstrata dentro de tal ambiente. Então, simplesmente acrescentar essas palavras, essas referências à matéria como computador e internet não torna a ideia distrata não abstrata. Ou seja, simplesmente citar que está dentro desse ambiente tecnológico de computadores, isso não é suficiente. Aí, o subsídio faz uma crítica ao caso Ultramelchor, que é outro caso de método financeiro que foi concedido. Apesar do reconhecimento que a implementação em computador somente não é suficiente, esses painéis se basearam muito na consideração errônea de sustentar essas patentes. No caso, a maioria afirmou que é difícil concluir que as limitações de computador aqui não executem uma parte significativa do desempenho da invenção. Antes de maio, outro panel dessa corte sustentou que o meta implementado do computador era patenteável, em parte porque a performance das etapas exigia uma intrincada e complexa programação. Então, esses dois critérios, quando você pega o método e você diz assim, olha, dificilmente esse método pode ser implementado sem ser computador. Ou então, a programação envolvida para esse mato aqui é muito complexa. Esses argumentos, o subsídio, ele contesta. Eles dizem que esse argumento perde o ponto da Suprema Corte, maio e parometeus, porque em qualquer meta implementada para o computador, o computador desempenha sim uma parte significante, no sentido que ele é necessário para executar. E a programação exigida poderá ser complexa. Pelo menos, em certo sentido, ela é complexa. Mas isso não significa que todos os métodos implementados de computador, quando reivindicados, são patenteáveis. Focar somente na necessidade de um computador ou de programação trariam o efeito prático de praticamente quase todas as invenções implementadas por um computador estariam livremente patenteadas. Elas não sairiam da proibição de ideias abstratas, porque todas elas invariavelmente vão precisar do computador. A possibilidade de você implementar aqueles métodos manualmente é muito remota. Então, esse critério não poderia ser usado como delimitador do que a ideia abstrata ou um. À medida que a necessidade de programação implica programação não convencional e nova, a patente não reivindica ou revela tais métodos. Então, veja, você está dizendo que aquele método implementado no programa de computador, ele exige sofisticada programação, por isso ele é patenteado. Mas essa sofisticada programação, ela não é reivindicada. Então, aquilo que está sustentando a patente, ela nem aparece na reivindicação. Na medida que a programação exige conhecimento comum de programadores, as etapas de programação, mesmo complexas, elas não são nada inventivas. Elas estão ao alcance do programador. Envolvem os trabalhos de rotina de pessoas técnicas no assunto. Então, é isso que Maio diz quando diz que esses aspectos são insuficientes para conferir a patente habilidade. Então, essas questões de que isso envolve o computador necessariamente, que essa programação é complexa, Isso são as etapas adicionais que você vai colocando na reivindicação, e que não descaracteriza a ideia abstrata. Como a maioria, e mesmo o outro discordante, concordou, as restrições de matéria patenteada aplicam-se a todas as reivindicações, não somente a reivindicação de método. Ou seja, eu posso ter uma reivindicação de método que é ideia abstrata, eu posso prescrever isso na forma de sistema e continuar usando método abstrato. Só um consenso nisso. As atividades convencionais e rotineiras de embutir um software numa mídia, simplesmente, não acrescentam conceito inventivo, que descaracteriza isso como concepção abstrata. Isso vai de acordo com a decisão em cyberspace que dizem isso. Se eu tenho um método não patenteável, se eu peço agora uma reivindicação de suporte de mídia caracterizado por ter gravado esse método não patenteável, isso continua sendo ideia abstrata. No caso do CLS, simplificando palavras despidas de jargão técnico, basicamente o que eu tenho é criar uma conta de crédito e débito para cada parte, verificar os balanços dessa conta pela manhã, ajustar os balanços durante o dia e pagar as partes ao final do dia, se ambas as partes tiverem efetuado de fato as transações. Então, isso ele entende que se enquadra dentro de death data. As reivindicações precisariam ir além desse aspecto de intermediação financeira escrito nas etapas para serem consideradas significativamente limitantes do escopo da patente. Aqui, contudo, as etapas de implementação de computador não contêm limitações, realizadas relativas não só ao software como ao hardware. Não há um detalhamento sobre o software ou hardware para realizar tais métodos financeiros. Então, eles usam técnicas de hardware e de software convencionais. a diferença aqui dessas etapas com o Bielski é que no caso do CLS, claramente, a intermediação das etapas financeiras é feita dentro de um ambiente de computador. Isso aparece na reivindicação. No caso do Bielski, não. No caso do Bielski, trata-se de um método em que não aparece a referência ao computador. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.